A gente reconheceu o familiar, autorizar a doação e esse corpo, que a princípio era de um desconhecido, já estava em morte secundária, lembrando, ele doou a doação, doou dois lins e duas formas. Para vocês verem a importância do nosso trabalho. Eu acho que eu aprendo, todos nós aqui temos capacidade para aprender. Aquilo que o PCnet me oferece de funcionalidade para o exercício do cargo que eu ocupo hoje eu mexo muito bem, mas se eu tiver que tocar o engate policial no comercial fim do PCnet eu preciso de ajuda. Sem problema, mas nada que a gente não aprenda e depois faça sem nenhum dificuldade. Dentro dos pilares a gente tem alguns indicadores. Esse aí eu baseei nessa legislação de 2019 que fala dessa política de custo de pessoas desaparecidas. Pode esperar de nós enquanto servidores públicos. Então foram discutidos ali, dentro desse projeto, práticas que devem ser executadas, fomentadas dentro da administração, práticas que devem ser difundidas dentro da administração e outras práticas que devem ser coibidas dentro da administração, dentro do serviço público.